Serviços como defesa da autuação, solicitação de microfilmagem, transferência de prontuário de condutor e candidato de outro estado já podem ser feitos por meio do protocolo digital disponibilizado pelo DETRAN-MG, ferramenta 100% online. O sistema permite ainda realizar a alteração do nome dos candidatos e condutores, nome dos pais na Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e categoria pretendida pelo candidato à habilitação. Com a ferramenta, o trâmite de documentos é feito via web, evitando deslocamento até uma unidade de atendimento. Para realizar os serviços, basta acessar o portal www.detran.mg.gov.br com usuário e senha. Após fazer login no sistema, o cidadão visualizará os serviços disponíveis no protocolo digital e deverá anexar os documentos solicitados para concluir a solicitação do serviço desejado. Após o requerimento, é necessário aguardar a análise da solicitação que será realizada em até 72 horas em dias úteis. Todas as etapas até a conclusão do processo poderão ser acompanhadas por meio do site. Caso seja identificada alguma inconformidade nos dados e documentos enviados por meio do protocolo digital, o cidadão será informado para regularizar e anexar novamente ao processo em até 30 dias. O protocolo digital é mais uma opção para o cidadão, mas os serviços continuarão sendo realizados por meio do atendimento presencial previamente agendado. Por enquanto, o sistema está disponível para Belo Horizonte e região metropolitana, mas o objetivo é expandir para todos os municípios mineiros.